2, 3, 4, 5 mil, queremos moradia para o povo do Brasil! Porto Alegre tem atualmente cerca de 300 ocupações e ao mesmo tempo existe na cidade 40 mil imóveis abandonados. Segundo os dados do IBGE de 2010, não há déficit habitacional no Brasil. São 6 milhões de habitações vazias para 5 milhões e 800 mil famílias de sem teto. O problema de tanta gente sem casa e de tanta casa sem gente é de distribuição. O que aconteceu naquela madrugada fria de junho, julho, foi o que acontece todo dia, tragicamente acontece todo dia. A ordem se reestabelecendo, o Estado de Direito se reestabelecendo, graças à violência, que é uma violência que é importante que a gente diga, que não é uma violência executada pela polícia, mas ela é ordenada pela gente de toga, pelos juízes e com a conivência, muitas vezes com a conivência, e nesse caso não foi diferente, do Ministério Público. A história da ocupação de Lanceros Negros é a história do direito à moradia, porque ele, apesar de estar consagrado na Constituição, existia um cenoura de leis que criam deveres do Estado, criam limitações ao uso da propriedade, o direito à moradia é um direito que só se realiza, se conquista na luta. A integração de posse da Lanceros, da General Câmara, foi um processo muito traumático para as crianças, para as pessoas que foram presas, para as pessoas que foram torturadas psicologicamente, dentro de camburão, dentro de delegacia. Não é algo que ninguém queira passar, e não quer passar duas vezes. Tem crianças lá embaixo, tem crianças, tem mulheres, tem pessoas idosas, nós fizemos apelo, nós fizemos um apelo. Tem que ver o nome do oficial de justiça que está acompanhando. É um absurdo, o cara é irônico, nojento. Até foi meu colega de álcool, não lembro mais o nome dele. Não, os caras autorizando a nossa agressão contra a Lanceros. Não fizemos nenhuma ação violenta. Não, troço de sinto. Não tem filhos para vocês, tem pré-nos. Não tem necessidade. Não tem lugar na família, não, não. Não tem lugar na família, não. Não tem lugar na família, não pode. Mas, de alguma forma, aquilo fez a gente reafirmar a nossa posição. E ver tudo o que a gente estava representando ali, o movimento e as famílias, se tornaram maior do que apenas a causa da moradia, mas passaram realmente a representar toda uma problemática que envolve a falta de recursos para a habitação popular. Estamos vivos na luta, sempre. Nós estamos aqui no hotel, na Andradas, está fechado, não está cumprindo a sua função social e a gente vai ocupar e vai passar da função social a esse prédio, ele vai ter vida sim. O bonito é que as famílias, apesar de terem todas as razões para desistir da luta, continuaram organizadas, reocuparam o imóvel e o que me parece mais interessante dessa segunda reocupação é que durante todo o processo da ação de reintegração, a segunda ação de reintegração de posse, que é a do Hotel Açores, a juíza de direito não se dispôs a fazer a mediação, a conversar com as pessoas, a tentar construir uma solução, como manda, aliás, o Código de Processo Civil. Em nenhum momento a proprietária do prédio quis nos ouvir, nem a juíza envolvida no caso, nada disso. E foi um pouco surpreendente que essa integração de posse, a negociação não foi feita no judiciário, no espaço onde poderia ser feita. E até então decidiu por não olhar para nós, por não nos ouvir, por não impulsionar nenhum tipo de estratégia não violenta. Muito pelo contrário, todas as decisões que existem referentes a lanceiros, são decisões que envolvem violência, que envolvem a polícia, que envolvem a brigada. E o que aconteceu na última reintegração no Hotel Açores, foi que a negociação foi feita no dia da reintegração. Uma derrota, uma derrota da razão, uma derrota daquilo que deveria ser um papel a ser exercido por juízes e por promotores, que é o da mediação e da construção de soluções para conflitos de massa, isso não aconteceu. E quem construiu o acordo, quem construiu, quem buscou e construiu a conciliação, foram os agentes da força pública. Tortura! Assassinato! Não acabou 64! O juiz, acho que não vai estar, vai ter alguém. Vai. Se o pessoal vai por nós, está tudo lá. Para o lado do queijê da... É que nós fizemos uma reunião e confirmamos que sete horas é o ponto de encontro lá. Lá? É, na verdade aqui nós estamos fazendo isolamento. Sim. E daí, depois dessa reunião, então, a impraça vai poder assustar? Sim, depois que eles passaram. Praça... Brigadeira São Paulo. Brigadeira São Paulo. É, no lado do queijê da Brigadeira. Não dá pra passar, brigadeira. Pela primeira vez, a gente, depois de dois anos de luta, teve uma negociação, né? A nossa primeira ocupação, a gente não teve espaço nenhum de negociação, né? Nunca tinha sido oferecido pra nós uma proposta de habitação ou de destino que não fosse a rua. Principalmente quando era o prédio do estado do Rio Grande do Sul. Com certeza, eu acho que a diferença do segundo despejo pro primeiro, ele é fruto da nossa luta, né? E o primeiro despejo, a gente sabe que ele foi tão violento, que era exatamente pra... A tentativa era de dispersar totalmente, nos enfraquecer. E eu acho que a resposta que a gente deu mostrou que, bom, esse tipo de violência não vai nos enfraquecer. Diferente, né, da primeira reintegração, foi conseguido pra gente um alojamento, né? E o alojamento tem problemas, né? Principalmente o telhado. Porque a gente não se vê hoje numa moradia digna. No hotel a gente se via. E no prédio, na General Câmara, a gente se via. Lá era quentinho, né? Tudo quentinho, tudo interpretado. Nós estávamos num paraíso. De repente, né, aconteceu a injustiça, né? Pra mim foi uma injustiça, né? Porque tem tantas pessoas que têm demais. E tem tantas pessoas que têm menos que precisam. Foi uma vitória também, né? Vindo pra cá, mas aqui nesse lugar aqui, chove dentro. O pessoal fica com roupas molhadas, fica com colchões molhados. Tem crianças. As pessoas precisam, necessitam de remédio. Ficam doentes. Esse aqui é o meu sogro, que eu comentei. Nós temos aqui nesse quarto aqui, até pequeno, apertado. Aqui, eu, ele e meu marido. Ali chove, ó, lá na periguaça, lá de montão. Ali é a caminha dele, né? Agora que eu ganhei um colchão, que ela me adorou, né? Ajuda aí, aqui. Mas é super pequeno, porque a gente é casal. É complicado, a gente é casal. Aquela dona Rosa, que é a Índia, ela é ali. O quartinho dela é ali. Então, tem que ficar tudo aqui. Aqui tem mais uma, mais uma, mais uma moradora, que também tem um burizinho, que trabalha no Porto André. E tem uma, duas, três, três famílias aqui no seu... Esse é só o meu quarto. Esse é o quarto meu e da minha banheira. Aqui é, acho que, o banheiro dos policiais. Ali é o vaso. Aqui já é onde eles tomaram banho, acho. Daqui a pouco terminaram os pedidos. Aqui é o banheiro, a gente toma banho, né? O box, ali tem o chupero. E ele tá molhado assim por causa da chuva, né? Isso tudo é chuva. Tudo é da chuva. Aqui eu também tenho a família. Aqui é o pessoal, os índios. Aqui também chove, a gente já passa, tem também chove, mesmo tendo salão. Estar aqui no alojamento faz parte de um acordo de três etapas, né? Que foi feito. E o primeiro envolve, então, a gente estar aqui. Claro. Pra passar pra um aluguel social. A gente conseguiu uma diferença, assim, né? Entre a maioria dos casos onde a pessoa recebe aluguel social, que é unificar os aluguéis sociais das famílias da Lanceiros pra alugar um local. Um local grande, que a gente possa ficar e seguir unido e mobilizado até a casa definitiva. O poder público exige que a gente feche todos os acordos necessários pra aluguel social, né? E pra acessar o aluguel social, por exemplo, a pessoa precisa de um fiador. Um fiador que tenha uma ou duas propriedades. Só que a gente está lidando com pessoas sem teto, que conhecem outras pessoas sem teto. Então, acaba sendo um entrave, uma barreira pra gente estar acessando esse aluguel. E nessa falta de recursos que existe pra habitação, com certeza esse recurso poderia ser revertido direto pra habitação e não pra um aluguel social. Quando a gente olha pro caso Lanceiros Negros, a gente encontra, portanto, por um lado, a luta pelo direito à moradia e a concretização de que o direito, os direitos humanos, mas sobretudo o direito humano à moradia, ele é fruto da resistência. Ele está escrito na Constituição, nos tratados internacionais, na lei, mas ele só se realiza concretamente se houver resistência e luta. E, por outro lado, que é preciso, sim, levar a sério o direito à relocalização, que é um direito que o Brasil assumiu, que compõe o nosso ordenamento jurídico e parece que o judiciário, que deveria ser um protagonista da realização desse direito na solução de conflitos, parece que acha que isso não é problema dele. E isso é uma tristeza. É triste que a magistratura, nesse episódio, tenha entendido que isso não era problema dela, quando na verdade é. E a gente sabe que a luta não termina no Centro Vida, não terminava no hotel, não terminava no prédio da General Câmara, né? Não vai ser um processo fácil, nem rápido, a gente mudar as coisas. Vai exigir de nós muita luta e muita dedicação, reverter a lógica hoje que comanda a cidade, né? Mas a gente está pronto para seguir dando a nossa vida para isso, né? E sabe que daqui vem o próximo passo e é um passo de luta, com certeza. E nós vamos ir até a vitória, não tem outra alternativa. Qual é o seu sonho? É uma casa. Uns não tem outro dormir e quem toma a decisão, dorme no seu teto, confortável, garantido por auxílio moradinho. Confesso que essa situação paradoxal me deixa indignado. Auxílios não deveriam ser reservados aos vulneráveis? Como explicar que os auxílios possam ser usados para melhorar os ganhos de quem já tem muito? Eu não entendo. A lei, a lei, me dizem uns. A lei deve ser cumprida, me dizem outros. E eu só lembro do seguinte. Durante a escravidão, essa instituição infame era legal. E a justiça expedia ordens para capturar escravos. Quanto mais eu estudo a história do Brasil, menos eu entendo as suas contradições. E a justiça pediu-se. E a justiça pediu-se. E a justiça pediu-se. Obrigado.